Eu quero ouvir o que as pessoas pensam, pessoas comuns ou pessoas como eu que passaram por exemplo uma dificuldade muito grande, que no meu caso foi um diagnóstico de uma doença que mata, que é o câncer e tal, que foi o start da história toda, ou pessoas que nunca passaram por problema nenhum grave, que nunca tiveram dificuldade na vida e elas também têm felicidade. Parque da Cidadania, legal demais, né? É um dos lugares mais bonitos de Teresina, Teresina é assim, tem esse sol maravilhoso, esse clima agradabilíssimo e nesse lugar bacana eu vou conversar com uma mulher que tem uma história interessantíssima para ser contada. Ela é do Rio Grande do Sul, jornalista, ela descobriu um câncer alguns anos atrás. Quando ela descobre esse câncer, ela faz o que? Ela dá um chute assim, eu vou literalmente dar um chute no pau da barraca, vou viver a minha vida. Ela sai pelo mundo para descobrir a felicidade. Ela é jornalista, está bem aqui, eu vou conversar com ela. Clara, maravilhosa, tudo bom Clara? Tudo ótimo. É uma alegria conversar contigo. Obrigada, eu digo o mesmo com você. Clara tem uma experiência de vida fantástica para contar para a gente. Ela vai começar do início, ela descobre que está cometida de um câncer, câncer a gente já se assusta, já se apavora, ela fez diferentemente. Ela disse, eu estou doente, eu vou viver a minha vida. Como é que começa, Clara, tudo? Então, começou no início de 2013, quando eu recebi o diagnóstico de um câncer maligno no colo do útero e estava em metástase. Quando o câncer está em metástase é porque ele está se espalhando pelo corpo. Então, eu tive que fazer uma cirurgia urgente para tirar todo o órgão, útero, ovários e trompas, que se chama esterectomia radical. E fazer um tratamento, então eu fiz tratamento por um ano. E quando você se depara com a possibilidade da morte, você começa a se questionar mais sobre quem é você e o que você fez da sua vida até ali. E foi assim que começou. Se eu sair dessa, eu quero fazer tudo diferente. E aí foi quando eu realmente saí, me curei, pedi exoneração do meu trabalho e comecei a viajar o mundo. Em busca da felicidade. É, e eu então faço um documentário e escrevo um livro, entrevistando pessoas e perguntando sobre a felicidade. Por onde você passa? Por vários países, aham. Estou numa cidade chamada Chimbote. É caminho, é norte. Estou tentando chegar no Equidor, só que está tudo ainda bloqueado por causa das chuvas. Então, agora eu consegui um transporte. O que é que você descobriu nessas suas andanças pela vida? O que é que você descobriu? O que é que você viu? Às vezes a gente descobre uma coisa tão simples, que é tão importante, que ajuda as pessoas a viverem e a viver melhor. Não é isso? Exatamente. Eu acho que uma das pessoas, são muitas coisas que eu estou descobrindo, né? Mas uma delas é assim que a felicidade é muito mais simples do que a gente imagina. E depende muito menos de condições, várias condições que a gente impõe para ter a felicidade e, na verdade, não precisa delas. Ela está aí à disposição de qualquer um. Outra coisa que eu estou aprendendo muito é me colocar no lugar do outro. No lugar do outro. É respeitar o outro, a diferença, a diferença de opinião, diferença de... em geral, diferenças, né? Estou aprendendo a viver com muito pouco, porque como eu tenho que... a minha casa é uma mochila, então eu estou desapego, assim, aprendendo a desapegar. A vaidade também é uma coisa que eu não posso ter muita, porque a prioridade não sou eu, é o documentário, é o meu trabalho, né? O meu trabalho, certo. Então, assim, eu estou tendo várias lições de vida fazendo esse documentário, né? Se você chega numa cidade, você se hospede, às vezes, na casa de uma pessoa, se hospede em pensões, se hospede em albergue também, mas você vai para dentro da casa da pessoa, ajuda a pessoa. Conta para mim dessas experiências. É, a dinâmica do documentário é assim, é tudo com o menor custo possível, de comida, de locomoção, de hospedagem. Então, geralmente, eu peço, antes de eu ir para um país, para uma cidade, né, uma nova cidade, eu peço nas redes sociais do documentário se alguém pode me hospedar. Eu troco trabalho por hospedagem, por exemplo, eu vou lá na sua casa, você tem um filho, eu ajudo você a cuidar do seu filho, a fazer a comida, a limpar, qualquer coisa que seja útil para você e que em troca da hospedagem, né? Não é assim, hospedar por hospedar, né? Você é jornalista, de batente, conta para mim um pouco da sua profissão, você deixa tudo isso e vai fazer essas viagens que você vai sair disso muito mais enriquecida, não tenha dúvida disso. Já estou, é, já fez um ano, né, agora que eu estou na estrada e com certeza eu sou uma pessoa muito melhor agora, a Clara de um ano depois do documentário é uma pessoa muito melhor do que a Clara que saiu ano passado para começar o documentário. Aquela Clara, essa é outra? É outra, é muito melhor. Por que que é outra Clara? Por isso, porque, assim, além de eu estar conhecendo muito, assim, culturas diferentes, pessoas diferentes, realidades diferentes, eu tenho como me colocar no lugar do outro, eu tenho, eu estou me enriquecendo como ser humano, né? Eu estou ganhando uma coisa que nenhuma faculdade, nenhum curso no mundo pode dar para você, que é um conhecimento e uma proximidade com o ser humano. Quando você pede demissão do seu emprego, quando você bota a mochila nas coxas, o que que a sua família disse para você? Porque a gente tem família, a gente dá satisfações às pessoas, o que que disseram para você? Ai, meus pais ficaram, não vou mentir, né, me ficaram bastante preocupados, né, até porque, assim, eu tinha um emprego muito bom, né, eu era chefe de comunicação, num órgão importante, ganhava bem e tal, então eles falaram, como assim? Saí pelo mundo sozinha, né, com uma mochila nas coxas, então, assim, foi um processo de eu trabalhar isso na cabeça deles para eles aceitarem, levou meses. Quando você coloca as entrevistas que você faz, quando você divulga a cidade, o estado que você passou, qual é a repercussão das pessoas que lhe acessam? Ah, perguntam muito, né, assim, todo tipo de pergunta, mas principalmente sobre a felicidade, que é o tema do documentário, né? Todo mundo quer saber o que que eu tô descobrindo sobre a felicidade, né? E quando eu vou entrevistar, por exemplo, as pessoas, elas ficam admiradas, assim, porque às vezes elas chegam para me dar entrevista sem saber direito, sem entender, assim, como é isso? Que história é essa? Que documentário é esse, assim, daí quando elas... Que moça é essa? É, quem é essa doida viajando sozinha, fazendo... E aí elas falam, nossa, que projeto bacana, que coisa, que legal, que mensagem que você tá mandando para as pessoas? E é exatamente isso que eu quero, né? A melhor felicidade da vida da pessoa é ser livre, né? Ser independente. Não se pode amar o desconocido. Aprendamos a conhecer para amar. O que que você diria para uma pessoa que descobriu hoje que tá doente, descobriu agora que tá com essa doença? O que que você diria para essa pessoa, você que passou por esse problema, você que se recuperou, que deu a volta por cima, tá aqui, saudável, bonita, pra caramba. O que que você diria para o nosso público? Não desista. Não desista. Você pode superar, você pode sair dessa. Tenha fé em Deus em primeiro lugar, claro. E não desista, porque até se você desistir e começar a ficar triste, isso afeta no tratamento. Então pensa pra frente, continue fazendo planos, continue pensando na sua vida no futuro e não desista, porque tem como sair dessa. Sua experiência de vida é extraordinária que você vai passar por documentário e por livro, viajando, né? Como você tá viajando pelos países, né? E vai viajar por muito mais ainda, porque essa é a história e isso é que tem que acontecer, não é isso, Clara? Exatamente, né? O projeto agora, a parte inicial, que é essa que eu tô fazendo agora, a primeira etapa, são países das Américas. América do Sul, América Central e América do Norte, até o Canadá. Quando chegar no Canadá, aí acabam as Américas, eu volto pro Brasil, lanço documentário e livro e depois eu começo a segunda etapa, que seria a África. E aí que a gente vai encerrando essa entrevista com essa mulher que tem uma história linda pra ser contada, uma história que vai emocionar o mundo através do seu documentário e do seu livro, A Felicidade em Primeiríssimo Lugar. A Felicidade em Primeiríssimo Lugar